Aí pessoal, fazendo a revisão na máquina, super máquina, hein? Motorzão B38, o último motor mais potente que tem, mano, a gama de 6 em linha. Vou mostrar a vocês o motorzão aí, ó. B38. Vocês viram lá? 640 cavalos. 640 cavalos a máquina. Fazendo a revisão do transporte especial aqui na oficina. A volta lá pra vocês, hein? Fazendo a revisão na máquina. Super máquina. Aí fica vídeo safe.